Como é que a pessoa equivale a pedir um novo vídeo de desafios contra o Martinho? Desta vez ele vai estar a fazer... É suposto tu dizer... não sabes? Ah, fazer... Cristal, Dunk... Desde que ele saia da parede para marcar está tudo bem. Ou... Então, mas o ar direito com Dunk. Não podes? Como eu fiz ao bocadinho? Não, podes, mas... Ah, claro. Mas tens de fazer o Dunk. Ok. Eu vou para o bocadinho, é mais divertido. E é mais fácil? É mais fácil para ti. Também é mais fácil para mim defender porque tenho mais boost. Eu vou estar a jogar normal, quero ver se derrota o Martinho este. Porque este é mesmo direcionado para ele, porque ele é mesmo bom nestas cenas. Eu vou para esse, quero ir para este aqui. Ah, mas tu podes marcar a normal, não é? É como no jogo a trio. Eu posso marcar tudo o que é uma coisa Ele vai já mano, é misto Fogo, a sério isto é Isto é suposto ser tu a fazer os gols da parede? É se eu quiser É para ser ele a fazer gols da parede E eu chego lá, sei lá e pão Olha aí Achas que é suposto a deixar? Eu queria que ela subisse Eu conheço-te Martinho Estou lixado Já não vai dar Eu estou com medo que tu vais à bola É só brincar ali em cima da bola E ele explodem Já não vai dar, eu fui muito Tipo, perto da parede Não, perto da bola Então, perto da parede não O longe da parede é que eu consigo fazer Eu tento dar fakes Eu quis já brincar Mas eu sei que ele vai marcar um bom golo daqui a pouco Fogo? Agora é que, tipo, não sou o Geyser Mas a Geyser parece que tem algo rápido Para pegar o Reyser Dá-me treino que eu consigo pegar o Reyser Este também está a estar mal O que é 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 possível? Já não vai dar Oh, vens de onde? Fianam-me essa bosta É Pô, não está a deixar fazer nada Eu não posso ser um Deus Da última vez eu fui um Deus E vejam só o que aconteceu Já não Por que é que tu te metes aí na parede? Não percebo Por que é que tu não ficas na baliza? É mesmo para tirar os meus dentes Tu ias defender Tu ias marcar ali Não sei, ainda não E o carro desliza na parede E agora é que eu pego o Razete Quando não o quero Por que é que me está a te dar Porque correu tudo bem na parede E agora é que eu tenho que fazer o Danque Tipo, tu vais, fazes o Lanheira e fazes o Danque Sim, isso vale O problema é que se não fizeres o Danque Carro um bocadinho mal para ti Porque... Ah, vou dar isso Não quero saber, João Estou a gravar Vai embora Isto não conta Ele vai estar aqui a fazer A opção de fundo, João Obrigado Era para tu dar-te o... Ajuda Eu não vou Não, faz rápido isso também Vai Isso é novo Por que é que achas que tu... João, olha aí, pá Mexes mais uma vez nisto Mamas com isso na cara Ah, não consigo Já, saio aqui Mano, por que é que estás atrás? Ah, não vai Não vai dar para tocar Porra É que tu estás a ir de paredes em paredes, rapaz Não Ah, agora pego o Razet, viste? Ah, agora só agora é que pegaste o Razet Agora é que se deres de espaço e não percebi isso Por que é que as outras vezes é que não Dei-me esse clique, não acredito Eu sou mesmo um burro, ah, gente Não te preocupes Eu ia tirar a cena na bola, porque assim era fácil Não te preocupes, não é preciso Eu também com o outro Burro Eu acho que teria feito pior se fosse um chute para mim daquilo É sério que eu cheguei lá e ainda consegui fazer isto Oh, eu sei que tu vais falhar Já nem vou a Aero Já não vou a Aero Vou a pôr-me isto Vou a cima E tu tiras-me o Cili E vai marcar Não vou nada Eu preciso de espaço E eu só consigo de espaço para o livro Vem, esquece Ele está a vir atrás de mim Espera, eu estou com mais uma vez, não deixe-me Eu estava mais preocupada em escapar de ti Achas o que é? E se eu ganhar este ganho E por acaso eu acho que era bom que eu ganhasse Porque eu tenho que comer E comer é uma coisa Se eu penso eu vou para esta Pronto Sabe para ser o teu amigo? Eu sei que tu orças mais desta equipa Eu não sei porquê Por acaso eu sei porquê Porque esta equipa é OP Não, deixe-me Não, imagina ali o Dunk Ali o fake Aquele fake que os dois Ah, agora Ah, ainda vou parar a ver Não, por causa do que você Não é golo Ah, espera Se mesmo que não fosse tu ias marcar na própria Eu não posso ser um deus Mas bem cheio ali Começa a razar e faz alguma coisa Não gosto de razar É por isso que só os freirazinhas É que gostam de estar na porra da missa Olha Eu estava tentando explodir Estavas? Eu nem notei Eu senti bem O que é preciso de espaço? E se eu conseguir espoldir É que isto nem estou a fazer goles Tipo, primeiro gol de jogo Desculpa Bem, isso é mau para ti Porque estás a gastar tempo Eu sei Chuta logo mesmo Não falhas Pelo amor deus Passo Não falhas Eu falhas Pelo amor deus Eu também tenho um zumbum Quase defendeste Imagina tu conseguires mesmo ali Não, conseguires mesmo ali Defender o porra da missa Só me força E a espaço aqui Mãe, dá espaço Só no bicho Olha agora Vá lá Tá bem Também ainda tens marcado os golos Para impotar-se Não, eu deixei Não, eu deixei O que? Diz-me Ai, Jesus Ele a vira Ai, Jesus Ele a vira Se tu tocas outra vez Eu estava Olá Não, dá espaço Assim é impossível para mim Não, não esqueças Não, não esqueças Vou dar espaço Mas não te acaba Não esquece Jesus Jesus Ele a tentar me ver explodir Vai, Martim Tu consegues Não, tu vais viver Não, tu vais viver Ai, passa a cara que se continua E a bola sai da parede Não, não esquece Não me interrompo Agora eu vou te dar espaço Dou-te espaço Sabes que eu Tu não precisas de fazer down Que sabes Quando vais de parede Podes marcar só Podias me ter dito isso primeiro, não é? Fogo, eu disse que Desde que saisses da parede Estava bem Ah, claro Eu vou te dar danos Agora ele vai começar a marcar golos Porque agora Agora é que ele descobriu isso Ele pensava que tinha de fazer dunk Olha, mas tu tens chitos Olha os chitos Ele agora vai começar com os chitos Ele vai começar com os chitos Show a bola Atenta É, vai, vai, vai Vai, Martim Tu consegues Vai, salta, salta Vai para o lado Não quer marcar Não podes marcar dali Ah, como é que eu fico com tanto tempo Com a bola nas rodas e não pego a pé dente? Porque tem que ter as 4 rodas na bola Eu conheço-te Nunca mais vai jogar ao Get Liga Isto é uma jogada de vidro Para a rubia Vai Martim Vai Martim Toquei Para mim tu tinhas tocado Toquei Viste isto é Danca Não era Danca mas Sei eu estava a desar Não Mas tu tens Ele saiu GG ao play Eu digo Boa 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 Eu acho que ele vai sair do grupo Porquê isto? Porquê veste riscoito? Eu estou indo aqui a marcar golos por isso Eu estou aqui a marcar golos É bem divertido Não Ele não é perfeito Ele não é perfeito Sim da partida Mas não é perfeito Quisei-a Há fogo? Não, não queres marcar Fogo, a ceira que deste perfeito É o golo! Não vai ser Eu estou aqui a divertir-me Enquanto isso vou aqui trocar um dos meus comandos que eu precisava Que me vai ajudar um bocadinho Esta traseira aqui Exatamente, agora consigo Ah, eu quero aqui o Brasil e a Alemanha É assim que eu gostava, a parte é Não foi fácil, simplesmente eu a Perfeitas minhinhas E a outra do filho Pedro Deis de acabar o vídeo rápido se não a mão desligar Faltam 5, 4, 3, 2, 1 Não vai acabar enquanto a bola não tocar no chão Não Vencedor Laranja ou azul O laranja que é azul É laranja ou azul Quem será? Quem será? Quem será? Estás a rir Porque o Martim deu Ele teve quadro É no caso Estás a rir Por causa da minha piada Se gostaram deixem um like Se eu foda-se Se gostaram deixem um like Subscrevam-se E sabem o que é que eu digo no final dos vídeos Sabes o que é que eu digo no final dos vídeos? Ah Não Não Exato Por acaso é isso Grita comigo 3 2 1 Fui